Ó, essa é a linha de raciocínio das pessoas comuns. Essa é a minha linha de raciocínio. Mais uma vez aqui na Audioclap, gravando... Eu vou gravar um trechinho pro Canal Responde. Aí o que os caras falam? Assistiram o meu vídeo? Eu era mais velho, olha aqui. Agora eu mostro agora. É o Benjamin Button. Ó, os caras me anou pra sala. Olha, olha. A evolução do X-Nake. Olha, parece um koala. Um bicho preguiça. Olha lá, é um koala. Olha lá. Como é que faz o koala? É um koala puro, cara. Olha lá. Olha como ele era, olha como ele ficou. Olha como ele tá... O antes e o depois. O fim levou. Pra quem nunca viu esse vídeo, mano... O EFA Corot League. Tá porra, tá no Zoom, caralho. Ó, esse vídeo, ó como é que eu tô... Esse vídeo é uma copa de rosa, só que jogando bola. Aí eu vou vir gravar a intro. Caralho, esse Zoom é foda. Aí domingo eu vou gravar a... Como é que você fez? Como é que você fez? Como eu tava dizendo, ali era uma copa de rosa que foi feita jogando bola há três anos atrás, mano. Então eu vou gravar essa copa de rosa essa semana e eu vim aqui gravar a intro. As moleques me salvam, mano. Esses moleques me salvam sempre. Vai tomar, não. Puta, eu amo vocês, mano. Capa Corate. Beleza, mas meira. Have it to be so. Beleza, mas meira. 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 Obrigado.